O que é 30 quilos, no corre azul, representando a Joker Team Thiago Francisco O que é 30 quilos, no corre azul, representando a Joker Team Thiago Francisco O que é 30 quilos, no corre azul, guessing atracidem o teu conjunto. O que é 30 quilos, no corre azul, representando a Joker Team diálogo. O que é 30 quilos, no corre azul, representando a Joker Team Rápido. O que me viu e não foi meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi milagros Você fazia pra quando Ela sobeu aqui no chat Falando com a minha alquete Uma meca de muito sol Eu tô vivendo os caras Ela tá mal, não gostaria de me emprestar Se eu não desistir eu aprendi Eu tô vivendo os caras Eu tô vivendo os caras Eu tô vivendo os caras E o seu adversário do corner vermelho Representando o projeto vai dar em ação Emmanuel Por que todo mundo use Eu tô vivendo as redes mãos l son sacrifia Eu vou me mostrar Por que todo mundo WiFi E não me diventa as pernas Se eu não desistir não Eu tô vivendo as pessoas Eu só vivendo as pessoas Eu eu sou squad Eu estou vivendo as pernas Eu o meu corpo Eu estou vivendo em um atual E eu tinto que estava visませ Obrigado. Ateno! 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 Ateno, Ateno! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL